Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar Biel está aí na correria com a mãe da Thaís pra deixar tudo arrumado em casa pra Thaís e Pietra vamos acompanhar aí o vídeo? Vou beber, véi Eu vou provar meu amor Prova ou não, meu amor, gente O que é esse cara? O povo aqui tá carente Eu vim tomar um solzinho Ô, meu Deus O bandido é do contra, ele fica lá na sombra Ó o cara, véi Eu vi muita gente falando, gente que eu não tinha escutado ainda sentada de milhões Eu vou postar pra vocês aqui agora uma sequência de fotos inéditas que eu não tinha postado ainda do dia da gravação Missãozinha, família A casa meio que em obra não deu pra cozinhar hoje, tudo corrido fomos pedir o almoço pegamos as coisas que tinha no correio tamo indo agora no mercado porque a gente saiu da maternidade e não conseguiu pro mercado até agora Olha, minha sogra já tá até de máscara A casa zerou Correio E hoje tem chupinho então, mano a correria tá gigante por aqui e ela já botou até a máscara pra acelerar, ó Mentira pra nada só pra chegar em casa E o Piel ainda que hoje tem gravação Será que ele dá conta? Dá sim, né pessoal Agora ele é papai muita responsabilidade e ele está muito feliz Deixe aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva deixe seu like ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos até o próximo vídeo